Pastor, o que você achou do mendigo e da mulher que viu Deus dele? O que falar para os crentes que estão comemorando o alcance global da música dele? Não é crente não, gente. Pelo amor de Deus, não é crente não. Não tem pastor negro na Lagoinha. Onde você tirou isso da sua cabeça, meu filho? Já começa com a pastora Izenete, para começar esse trem. Meu Deus, pastor Cacão em Orlando, pastor Emerson em Belo Horizonte, pastor Léo em Belo Horizonte. Você está doido, meu filho? Tem uma série na Globo em que um rapaz evangélico se apaixona por outro homem. Pelo amor de Deus, você acha que o mundo vai ficar o quê? Princípios mundanos. Eles vão ficar falando de coisa do mundo. Por isso que nós temos que correr para a Bíblia e assistir coisa que edifica, né, gente? O namorado quer terminar, se afastou. O que eu faço? Não quero terminar. Olha, você vai namorar sozinho. Você afastou, você tem duas opções, meu filho. Você reconquista a menina ou já foi, você errou do roi, já era. Resolve, hein? Meu marido sofre de disfunção erétil e recusa tratamento. É pecado eu pedir o divórcio? É pecado, por essa razão. Porque quando você casou, você casou na enfermidade ou na saúde. Tá? Mas olha para ele tratar. Por que tem igrejas que proíbem os abrimos como é que elas? É um costume da igreja. Não é necessariamente pecado, mas é uma cultura da igreja, tá bom? Mas se é considerado como pecado, aí já não é igreja, é seita, tá bom? O pecado é orar para o meu marido me trair, para mim, poder. Meu Jesus, você não é crente não, mas tá muito longe de Jesus. Mas sobre o filme Daniel Gentili, Fábio Rocha, eles não nasceram de novo. O pecador só sabe pecar e viver uma vida de pecado. Que Deus tenha misericórdia desses caras e total repúdio por esse filme, que ele possa cair, não está mais em cima. Olha só a altura. Hoje a gente tem 1,78m de altura. É meio normal, né, minha altura. Para homem, né? E vocês? Deixa aqui no comentário a altura de vocês aqui. Vai que alguém fica vendo quanto é a altura de vocês, né? Pastor, o que você achou do mendigo e da mulher que viu Deus lhe? Todo mundo desse trem não é crente não, gente. Só tem um trem para falar com vocês, né? Crente não, nada de crente. A cada dia que passa, prepare o céu, é pra lá que eu vou.